e esta é a águia automecânica de Sinop no Mato Grosso e o convido hoje a passar um dia conosco trabalhando aqui olha quantos veículos temos na linha de montagem Hilux 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 uma Hilux outra Hilux e aqui automecânica 4x4 mas especializado em caminhonete aqui temos uma linha de arranjo aqui uma triton aqui esse 10 ali outra Hilux aqui o Hilux Flex uma estradinha um SW4 mais uma Hilux uma mais um Amarok e aqui outra Amarok e vamos passar o dia hoje aqui você vai acompanhar o dia a dia um dia aqui nessa oficina de caminhonete em Sinop no Mato Grosso Beleza vamos adotar uma caminhonete como essa que tá pronto essa será entregue essa vai ter o vídeo dela certo uma troca de cabeçote então em breve nesse canal você verá um vídeo cabeçote e essa também tem um vídeo exclusivo mas a grande maioria que não tem o vídeo e a gente vai fazer um passando do dia na área show de bola gostou desse tema aí gostou então vem comigo após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que vos fala é o Dertão falamos direto da galto mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A sim o seu canal preferido o seu canal número um guerreiros conseguindo a introdução do vídeo correria santa total absoluta e geral e irrestrita sensacional né senhoras e senhores olha aí guerreiros caminhonetes para todos os gostos range S10 Hilux Amarok soltou estrada alguns veículos que vão aparecer algumas caminhonetes que irão aparecer neste vídeo tem seus vídeos próprios que esse aqui é um vídeo passando de na área é um vídeo como esse você sabe que ele é mais é mais daquela estragera osaça na oficina que vocês gostam tanto portanto veja o veículo que eu tenho certeza que vai ter vídeo exclusivo esse aqui que a pessoa de essa Hilux branco tanto da Hilux Flex revisão brutal da Ranger Patrola que aquela ali e algumas outras que eu tenho certeza que terá vídeos exclusivos beleza mas vamos lá que vocês querem ver é o andamento dos serviços vamos certamente que sim começando com esta S10 2021-22 com 81 mil quilômetros que está fazendo troca de óleo filtros e tá aqui ele mesmo Mister 4x4 o pai da Rebeca agarrado na orelha vamos meter aqui foi já foi feita a troca de óleo o disco partilha aqui a receita do sucesso Guilherme disco Freemax partilha feirou do de cerâmica pronto a receita de sucesso receita de sucesso Olha aqui olha ela que ela até 17 em diante tá vendo a partir de cerâmica 15 por cento maior poder de frenagem 35 maior conforto 40 mais estabilidade de menos pó nas rodas tá vendo show de bola Olha que acabamento dessa peça aqui olha o acabamento o Ferodo você podia dar uma moral para gente aí em mandar as camisetas umas botas aqui pessoal usa né milionário mandar uns brinde aí cadê uns apoio aí uns algumas coisas que risa lá lubrificando o pino da a pinça com graxa azul certo o ganchinho segurando ali show de bola né Guerrero então tá aqui S10 20 20 21 e dois fazendo revisão conosco aqui toca de óleo e tudo então não tá na garantia né então tem gente que não gosta de garantir gente tem gente que quer agilidade não tá nem ela tá nem ligando olha só eu vou deixar o tritão aqui eu vou ver se eu vou fazer um vídeo dela certo luz do freio acesa e olha lá guerreiros que a gente vê quando vem acesa certo e olha lá ó ó tá vendo ali e o fluido bem baixo quem consegue ver tá vendo o frio bem baixo vamos fazer o que a gente vai trocar o fluido de freio mas não só isso e o fluido de freio é só uma dos dois tem que ser feito aqui aqui a caminete tá com problema de desgaste no sistema de freio, disco e pastilha, beleza? Disco e pastilha, olha aí. E aí quando a peça, quando a peça de frenagem desgasta, o fluido de freio é baixa, certo? Por isso, que quando se dilui do freio, você não completa o fluido, você leva na oficina, beleza? Leva na oficina, uma 43 mil, acredito que possa ser origem. Ligação recebida, gravação interrompida. Vamos lá, guerreiros. Vamos lá, ó. Olha lá, a luz do freio de mão tá acesa, tá vendo? Aquela luz ali, ó. Olha lá. Mesmo com o freio de mão baixo, a luz tá acesa, olha lá. Aí indica alguma anomalia no sistema de freio, certo? E aí, guerreiros? Quando você pegar uma camionete que tá com a luz de freio acesa, aquela luz indica normalismo do sistema de freio, fluido baixo. Quando acontecer isso, você faz o seguinte, você... Se faltar o fluido, você coloca um pouco, não completa. Ela tá indicando que tá na hora de fazer revisão no sistema de freio, beleza? Indica o nível baixo do fluido, verdade, mas isso não é só colocar, que é que vai ter peça ruim na suspensão, entenderam? Então daqui a pouco a gente vai desmontar essa camionete e vocês vão ver isso aí. Vocês vão ver essa peça de freio ruim. Show! Aqui, um Amarok de inscrito nosso, olha só que legal. Fazendo troca de correia dentada, guerreiros. Mas aí já passou pelo protocolo Águia e fizemos aquela limpeza na frente. Eu não estava aqui, mas o pessoal já fez a limpeza na frente aqui. Olha o kit de ferramenta de fazagem ali da Raven, tem que colocar pra fazer o serviço, certo? Desmontou, vamos colocar o kit de correia dentada aí. E se eu não me engano, aqui também tem coxinho do motor quebrado. Aqui vai ter coxinho do motor quebrado também, beleza? Aqui mais um Amarok e essa aqui, guerreiros, é troca de óleo e pastilhas. E eu falei pro cliente, pela quilometragem que tá essa camionete dele, olha a pastilha do chão aí, ó. Como que tava? Pela quilometragem dessa camionete, fazer a troca da correia dentada também. Falei com ele e vamos ver se ele... Como que tá o andamento dessa camionete, se ele já fez, não fez. Ela tá com 115 mil, vai fazer a ver, então dá uma olhada nessa... Nessa quilometragem da camionete. Já falei com ele, vamos ver quem ele vai passar pra lá de informação. Aqui é uma Hilux que também terá o vídeo dela, que é troca de motor. Então daqui, essa aqui vai ter o vídeo dela, certo? É uma Hilux trocando o motor. Aqui é a CS10 disco pastilha. A Hilux Flex tem o motor e a Hilux Preta, todos os serviços, queridos. Uma revisão e freio e suspensão aqui. Beleza, é uma revisão brutal de freio e suspensão nesta Hilux Preta. E aí, guerreiros, aqui fora... Aqui fora, papou pra dentro aqui, mais uma revisão aqui de Hilux, certo? Mais a outra aqui. E aí, nós estamos nessa correria santa. Então hoje, você vai passar um expediente conosco aqui, explicando pra vocês todos esses serviços de um dia a dia, de uma oficina de camionete 4x4, aqui em Sinop, no Mato Grosso. Você gosta da nossa forma de trabalhar? Acho interessante? Liga pra gente, senhor Samento, o nosso contato tá todo na descrição do vídeo aí, ó. Vários telefones aí de contato, WhatsApp, telefone fixo, tudo. E você entra e traz aqui pra fazer um serviço conosco. A gente usa as melhores peças, os melhores lubrificantes. Tudo do melhor pessoa feminente. E mais, gostou do vídeo desse aqui? Por que você não anula o like no vídeo? Vocês já perceberam que quando a correria santa, até o telefone não para de tocar? Quem já percebeu isso? Pois é. Correria santa. Ligação recebida, gravação interrompida. Guerreiros, impressionante. Quando, naquele dia, tá na correria santa, até o telefone não aguenta a pressão. Então, você já deu like nesse vídeo? Você gosta de camionete? De manutenção de camionete? Por que você ainda não se inscreveu no canal e não deu like nesse vídeo ainda? Faça isso. Dá essa moral pra gente aí. Beleza, senhoras e senhores? Então, vamos lá. Vamos acompanhar. Essa aqui já tá saindo elevador, ó. Era só troca de óleo e filtro pra filha. Já tá saindo. Acho que vai entrar naquela relux branca lá. Aí, vamos acompanhar. Eu acho que eu vou finalizar esse vídeo. Que a nossa estrutura de trabalho, qual que é no vídeo de sabadão? No vídeo, olha aí, passando o dia na águia. Tem sempre um vídeo principal. Vai ser essa corredentada dessa Maróquia aqui, que é descrito nosso. Então, quando esse vídeo estiver finalizado, a gente finaliza o vídeo. E nisso, a gente vai acompanhando os outros serviços que tem aqui no dia a dia da oficina. Show de bola, guerreiros! Vídeo é um top, hein? Correria santa absoluta! Vamos lá, guerreiros! Vamos lá, guerreiros! Vamos lá, guerreiros! Olha aí, a S10 tá pronta já. Já saiu. Já tá fazendo a higienação do ar-condicionado aqui. Entendeu? Olha aqui, beleza! Certo! E já vai entrar aquela relux branca ali. Mas não tô nada a ver com aquela relux branca aqui ou essa tritão aqui. Essa tritão aqui tem que mexer nesse freio dela aqui. Aí, guerreiros! O seguinte, essa tritão aqui... O cliente parece que já veio com outro diagnóstico de outro lugar. Com o cliente, pode ir com essa caminhonete aqui. Aí, fica aquela coisa. Vai, vai. Se bem com o teu dinheiro, você não arruma lá. Aqui, pra pegar diagnóstico assim pra fazer, tem que ser do zero. Vamos ver o que vai acontecer com essa caminhonete aqui. Eu aviso vocês, beleza? Vamos acompanhar esse dia a dia. Passando dia na águia. Show de bola? Vamos lá, guerreiros. Toyota Hilux, revisão e suspensão aqui, ó. Olha ele mesmo. Olha a elegância. Olha a mane... Olha aí! Olha aí, olho no lance! Minha Nossa Senhora! E aquele catou no ar o negócio? Vocês viram aí? Aí manja, guerreiro. Aí conhece, hein? Ó, guerreiros. Disco dianteiro. É... Braço... Braço não, né, filho? Como é que é? Tem eixo. Braço aqui, ó. Braço axial aqui. Certo? Netão, por que que não lavou, Netão? Lavou o dono ali, ó. O dono tá ali agora. Falta plantar 30 hectares de milho. Aí choveu hoje de manhã. Não sei se vocês viram a chuvona. Choveu hoje de manhã e ele veio fazer a revisão. Ele falou, agora faz o serviço, tem que voltar pra plantar 30 hectares de milho. Fala, não, veja só. O Zé Frizinho, que eu vou jogar essa terra no olho, dele aqui, ó. Vou pegar essa terra aqui, ó. E vou jogar no olho dele. Toma aqui, ó. No seu olho, ó. Ó, cadê a terra? Não deu pra cair aqui, dá pouca terra. Vou pegar mais aqui, ó. Vou jogar a terra no seu olho, ó. Tá aqui, ó. No seu olho essa terra aqui. Aí, olha. No seu olho. O Zé Frizinho, certo? Falou que tem que lavar. Não pode fazer serviço assim. Eu vou falar pra ele que não planta pra gente lavar. Tá, Zé Frizinho? É aqui, ó. Fazendo serviço aqui, guerreiros. É que correria, meu amigo. Ele vai terminar ali que ele já vai voltar pra plantar 30 hectares que ficou pra trás, velho. Que choveu lá. Ele veio fazer a revisão. E aí, no que ele choveu lá, que fez a revisão. Agora ele acabou de chover, ele volta lá pra terminar de plantar. É assim, galera. É assim. É o Tivio, é outro mundo, beleza? Aqui é o Tarrailux branca. Essa aqui é uma SR, né? Aqui, ó. Milionário tá agarrado na orelha. Aqui, ó. Fogo que tem a terra aqui, ó. Olha aí. Olha só a Argentina aí. O pau tá cantando aqui, isso. Aqui, na Trissom, guerreiros. O cliente um pouco... Ele tava um pouco... Arredio. Mas o autor resolveu fazer dianteira e traseira. Aí tá aqui. Já fez dianteira? Já, né? Ó, traseira aqui, guerreiros. Ó, ele fez o protocolo águia, vocês tão vendo. Certo? Olha lá, aplicou o protocolo águia. Olha aí. Isso aqui não é lubrificação, tá? Isso aqui é um silicone pra segurar. Vocês aí que tão assistindo o BDA, não é lubrificação aquilo. Aquilo é um silicone. A beauty! A beauty! A beauty! A beauty! A beauty! Aqui, aqui, a gente vai fazer o protocolo águia, ó. Vai tá desmontado ali. Então, ali em cima da trava, não é... A trava ali não é... É a graxa branca. É um silicone pra travar, beleza? Muito bem, guerreiros. Aqui, a primeira maró que a gente tá mexendo de manhã já tá pronta. Foi só troca de óleo mesmo. Troca de óleo e pastilha. Já fez. Certo? Isso aqui, troca de óleo e pastilha já fez. Aqui, aquela outra reluque branca. Orçamento. É freio. Se eu não me engano, isso aqui tá no ferro, um dos lados. Vamos lá ver? Aqui. Olha! Tá no ferro. Me... Olha isso aqui, meu amigo. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Então não vai lavar isso aí, Nilton? Não vai lá nada. Vamos agarrar na orelha desse jeito aí. Zéfrizinho aqui. Você enche o zóio de terra e Zéfrizinho. Aqui você enche o zóio de terra. Olha isso aqui. Vou pegar aqui, ó. Vou encher o zóio de terra de novo aqui, ó. Só porque você tá... Aí, olha só. Olha aí. Aqui você enche o zóio de terra, meu amigo. O pessoal não tinha visto isso aqui. Olha aí. Kit altura. Até que um kit de altura ainda agarra a terra na caminhonete. Caramba! E aqui uma Amarok de inscrito nosso, guerrilhas. Que é ela que será a estrela deste vídeo. Deixe passando um dia na águia. Certo? Corrêa dentada. Tá em negociando um orçamento. Que não é só corrêa dentada, não. Tem mais coisa pra fazer. Assim que chegar o S, eu passo pra vocês o que tem que fazer aqui. Beleza? Ó, Guilherme. Olha aí. Segredo de sucesso, hein? Partilha ferro de cerâmica. Só pra fazer firme de freio, hein? Pode fazer. Adote isso aqui na sua caminhonete que você vai longe. Que vai dar certo. Show de bola? É isso aí, ó. Ô, milionário, você chegou de ver o pediço daquela Railugá? Sim. Você viu lá? Tá igual a raiz. É a dos mendomes. Eita nóis, ó, Guilherme. Vai trocar o filtrinho da turbina ou o filtro de tomate. Certo? Olha lá. Desce. Não esqueça, olha lá. Sensacional, né, Guilherme? Então é isso aí, ó. Passando o dia na águia, certo? Aquela Railugá é dessa fazenda aqui, ó. Essa aqui é a Ranger Patrola. Aí a Ranger Patrola tem o vídeo dela. Tranquilo? Aí, como tem o vídeo dela, só daquela passada. Aí, como eu tô falando da fazenda aqui, da Ranger Patrola. Olha aí. A gente mandou quatro pneus novos pra ela. Olha os pneus novos montados aqui. Montou ali já. Tá ajeitando. Vamos botar os pneus aqui pra rodar. Beleza, guerreiros? É isso aí. Vamos continuar. Vamos passar esse dia na águia aí. Correria santa absoluta, senhoras e senhores. Menino chinês tá agarrado na orelha aqui, ó. O cliente pediu pra colocar um kit de altura na caminhonete. Já estamos colocando. E esse menino chinês vai tocar óleo de câmbio também, né, menino? Esse menino chinês, guerreiros, pode colocar de câmbio. Vamos fazer uma geralzaça. Nessa outra aqui, ó. Freio dianteiro já tá pronto. Aqui, ó. Freio traseiro, protocolo águia. Olha lá. Protocolo águia. Não importa a correria santa, guerreiros. Protocolo águia tem que ser feito. Triton tá acabando. Tá acabando de acabar a Triton aqui, ó. Bastilha e sapata. E a luz do freio lá vai... Aquela luz do freio que eu falei pra vocês. Daqui a pouco a gente acaba de fazer aqui. O nível volta ao normal. E aí completa. Vamos trocar o... Vamos ver se o cliente trouxerou troca a troca do fluido. Porque ele não tava querendo fazer alguns serviços. Beleza, guerreiros? E aqui a outra Hilux aqui, ó. Vocês viram a terra que tá nessa Hilux aqui, ó. Hilux patrola. Olha lá. Vamos fazer o freio dela também. Fazer o freio. E instalar kit de conforto, hein. Rapaz. Aqui, ó. Kit de conforto. Aí tem que se levantar de preto. Kit de conforto. Cabo de freio de mão. Sapata. Olha isso. Netão tem que lavar, Netão. Já expliquei, né. Essa tritão aqui é demais, né, Guilherme? Ô, caminhonete bonita, cara. A caminhonete mais bonita dessa geração de caminhonete. Essa aqui é a mais bonita. Não tem jeito. Mas é top demais. Essa aqui a Mitsubishi acertou, hein. Essa. Acertou. Nota 10, né. Então, olha lá, guerreiros. Vamos agarrar na orelha. Essa Hilux preta se transformou numa revisão mais que brutal. A gente falou, rapaz, eu tô gostando do vídeo de vocês. Faz o seguinte, dá uma geral na minha caminhonete. Agora, guerreiros, olha ele aqui mesmo. Filho de dona Salete. O menino mais chinês do mundo inteiro. O mago da descarbonização agora. É ele, guerreiros. Em 15 minutos ele desmontou. Isso que você fez isso, China. 15 minutos, guerreiros. Agora eu já sei o que tá fazendo o dia. Os inscritos perguntam, eu vou falar. O menino chinês faz num dia. Pode falar isso, China. Ele vai descarbonizado, empautante, trocar óleo de câmbio. Trocar o filtro industrializado. Já fez a troca de óleo do protocolo Águia. Agora eu quero mostrar pra vocês. Olha esse pneu aqui do balanceamento, guerreiros. Você já viu alguém lavar nessa profundidade? Nessa limpeza, guerreiros? Olha esse pneu aqui. Olha o balanceamento que foi feito. Rapaz, lavaram com escova de dente, cara. Quem lavou isso aqui, Diogão? É, fez. Um chininho, dois? Um samurai. Um samurai? Rapaz, não dá pra acreditar, não. Guerreiros, vocês já viram isso aqui? Olha isso aqui. Olha só o pneu, como foi lavado. Vocês estão gastando muito produto, eu acho, hein? Por isso que eu não vi esse comprar produto, China. Guerreiros, vocês viram aí? Olha aí. E aqui o milionário já tá agarrado no outro Hilux preto aqui já, meus jovens. Vocês estão passando o dia na águia conosco. Aquelas Hilux brancas já foram embora. Já terminaram o serviço. Ah, não. Tem uma das brancas aqui, ó. Olha o outro pneu aqui, guerreiros. Olha o outro pneu aqui. O outro par de pneus daquela Hilux lá. Olha aqui. Olha isso. Impressionante, né? Tá vendo, guerreiros? Olha lá. Frio do dianteiro, frio do traseiro. Estou com o reparo da pinça, né? Sensacional, né, guerreiros? Então, senhoras e senhores, estamos passando um dia na águia. Certo? E aqui é a Amarok, ó. Aquela Amarok da Correia Dentada, do nosso inscrito. Vamos agarrar na urina. Ela também autorizou uma revisão brutal aqui, ó. Troca de óleo de câmbio, tudo. Beleza? Vamos fazer uma geralzaça aqui nessa Amarok também. Tchau, senhores. Beleza? Aqui é a do Nene. Estão chegando umas peças, estão conversando com o pessoal. Isso aqui. Vamos ver essa aqui do milionário. Qual que é essa aqui agora? O milionário já está em linha de montagem. Essa não chegou ainda. Beleza, guerreiros? Então, é isso aí. E aqui, claro, né? Como que não mostra a descarbonização aqui, ó? Olha lá. Olha o gig, olha a sujeira. Impressionante, né? Impressionante. Então, as peças saem desta maneira que vocês estão vendo aqui. Olha só como é que são essas peças. Olha aí. Meu Deus do céu, olha isso aqui. Rapaz. Olha esse corpo de borboleta aqui, gente. Olha a sujeira disso aqui. Olha lá. Então, agora, vamos aplicar o protocolo águia aqui de descarbonização nessas peças aqui. Certo? Então, daqui a pouco, vocês vão conferir esse antes e depois das peças. Beleza? Vamos lá, então. Vocês sabem que eu, neste canal, já falei algumas vezes sobre quando você revisa algo e após essa revisão estraga alguma outra coisa, né? Eu falo, gente, isso aí revela o defeito. Não estraga a peça. Uma troca de óleo, uma troca de filtro, uma revisão, uma troca de água do aditivo, do radiador. Aí você coloca e fura um selo. Não, não foi aquilo que furou o selo. Só revelou um defeito que estava iminente. Nesta maroca de escrito nosso, que está passando conosco um dia na águia, a gente está fazendo a troca da lubrificação dela. E aí, no diferencial traseiro, para trocar, você tem que tirar a tampa traseira, tira a tampa, para tirar o óleo, para você tirar ele fora, porque ele não tem bujão de dreno, e você vai e repõe o óleo. Certo, guerreiros? Muito bem. E quando a gente abre a tampa, se depara com isto aqui. Os dentes da satélite quebrar. Estão vendo aqui, ó? Bem aqui, ó. Olha lá. Roda aí. Olha aí. Vai lá. Vai lá. Vai. Olha aí, guerreiros. Soltou um pedacinho de cada dente ali. Está vendo? Aí a gente fala, o que será que teria a ver a troca de óleo com isso aí? Nada, né, guerreiros? A gente só tirou o óleo fora. E aí, ó. Vamos lá. Aqui no bujão, pedaço de ferro, ó. Aí na tampa, o silicone, ó. Ó. Não precisa esse tanto de silicone nessa tampa, né? Aí colocaram esse tantão de silicone aqui, ó. Olha o tantão. Significa o quê? Ou foi mexido antes ou depois do acontecido. Certo? Ou foi antes ou depois. Ou, não sei. Trocaram o óleo em algum momento e meteram o silicone com vontade aqui. Não precisa tudo isso. Será que foi um pedaço de silicone que entrou lá dentro e deu esse contra? Acho difícil, né? Acho bem difícil. Então, guerreiros, olha aí. Olha, olha como estava bem sujo, queimado. Está vendo? Agora já passamos para ele, certo? Vou ver qual vai ser o posicionamento dele. E aqui é o seguinte, vamos desmontar aqui, lavar tudo e tampar esse diferencial. Se for o caso. Mas tá, mas não tem que trocar essa peça. Eu falei, olha, estava funcionando. Ele reclamando diferencial. Ele sabendo que isso aí fica na iminência de quebrar mais. Ele tendo consciência que se deixar assim, o certo é tirar, desmontar e revisar. Certo? Já falei isso várias vezes. Vai depender do cliente. Vai depender do cliente. O que ele quer fazer? Que aí aqui vai rolamento, reparo, enfim. Certo? Dessa maroc aí. Então, quando a gente abriu aqui, guerreiros, olha só. Uma das vantagens de ter a tampa aqui é essa, né? Teve um fácil acesso aqui para você ver o problema ali. Entendeu? Fácil acesso para você ver o problema ali. E... E aí você consegue checar isso aí. Aqui na revisão está seguindo o amortecedor de traseiros, caiaba. O dianteiro também caiaba. E mais algumas outras peças. Beleza, guerreiros? Mas é isso. Eu queria mostrar para vocês isso aí. Às vezes nós fazemos um orçamento para você e quando vai fazer a revisão, descobre essas coisas aí. A Embrapa Sinop anuncia um novo cultivo experimental de soja. Na capa protetora do tanque da Hilux. Nada como ter uma Hilux que veste a camisa do manejo rural. Olha aqui, Guilherme. Olha só. Grotando. Eu acho que eu vou pegar esse pezinho de soja e vou plantar lá no fundo ali. Olha só, Guilherme. É, meu amigo, aqui é diferenciado o negócio. Natal, por que você deu limpo, né? Então, abre o olho. Abre o olho agora. Toma, toma o olho aqui. Eu vou passar no seu zóio aqui, Tom. Vou passar no seu zóio. Essa tem aqui. Olha aí, ó. Tom, passar no seu zóio. Onde você viu o Zé Frisinho? Isso aqui está em cima do tanque. Vão que lava. Nenhum lavador vai tirar essa aqui. Isso aqui é só assim. Isso aqui é intervenção mecânica, Guilherme. Não tem como limpar isso aqui, que não seja tirando a capa fora. O máximo que é bater uma água ali, dá uma melecada em tudo. Beleza? Então, Guerreiros, aqui é a revisão brutal aqui. Passando o dia na águia. Estamos aqui, ó. O tanque já foi removido. Nota 10, né? Tanque removido. Agora vamos treinar o óleo do câmbio, Guerreiros. Que revisão brutal, hein? Numa revisão brutal, temos aquele momento esperado. O óleo do câmbio automático. Ou fluido. Queimado. Com cheiro de plástico queimado. Guerreiros, e assim, aqui no câmbio é fluido mesmo, tá? A gente já vem falar óleo por força de expressão. Mas é fluido. A diferença entre óleo e fluido é que o óleo, o óleo, ele tem função, digamos, apenas lubrificante. E um fluido tem a função lubrificante e mais a função de ter algum comando, alguma carga, alguma outra coisa a mais. Portanto, o óleo do câmbio, ele também lubrifica, mas tem toda a parte de comando, de fazer o comando, de fazer o funcionamento do câmbio. Então, o óleo de câmbio é um fluido, o da direção é um fluido, o do freio é um fluido, porque ele tem uma função mecânica, vamos dizer assim. Beleza? Então, essa é a diferença entre um óleo e um fluido. E agora vamos tirar ali, vamos deixar escorrer bem e tirar o cárter pra gente ver o... Pra gente ver o filtro e os ímãs. Guerreiros, olha esse cárter. Olha isso aqui. Olha os pedaços de ferro aí, olha as pontas aí. E olha como é que o ímã vai saindo do seu alojamento. Olha só. Vai sair aqui, sai aqui, saiu aqui. Os quatro se movimentaram, tá vendo? No turbilhonamento e vai pegando o ferro. Olha lá, olha aqui, gente. Nossa, vai furar meu dedo de novo aqui, hein? Ó. Olha aqui. Tá vendo? Rapazinho, eu não canso de falar. Eu ouvi de pessoas que não precisam trocar o... Tirar o cárter de fora. Eu ouvi isso. Bom, é melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Olha só, gente. Olha aqui. Olha ali. Olha lá. Olha o pedaço aqui, bem aqui, olha lá. Então, guerreiros, agora, higienização total dessa peça, limpeza externa, limpeza interna, higienização desses ímãs, recolocação nos seus permisos lugares, junta nova. O pessoal tá numa ligeireza, guerreiros do céu. Olha aí. O cárter já tá no lugar, já. O cárter e o câmbio já tá no lugar. Não deu pra mostrar o protocolo águia, né? E o tanque também já tá aqui, já tá lavado. Ou seja, a gente não viu o nível de sujeira que tava no tanque. Certo? Mas importa que o serviço foi feito, né? Então, olha lá. Aí já tá aqui, ó. Vai começar a diálise do câmbio. Olha só, afim queira do óleo aí. Vendo o óleo bem queimado. Sou de bola? Nota 10, né, guerreiros? E aí, passando o dia na águia, uma Nissan aqui, ó. Uma Nissan Frontier, fazendo revisão. Troca de óleo e filtro. Beleza? Netão! Só um dia na águia, Netão. É, dois dias que eu vou gravando esse vídeo aqui. Show de bola? Ah, vamos lá. Falando em passando o dia na águia, essa caminhonete aqui tá participando, né? Eu acho que essa aqui vai ser a estrela do vídeo, não é isso que eu falei? A Amarok? Então. Amorcedor traseiro, já mostrei, né? Olha lá, o dianteiro também. Fui tirou aqui pra colocar. Vamos colocar tudo caiaba, guerreiros. Olha aí, senhoras e senhores. Tô reventada, sendo instalado aqui o kit. Olha a ferramenta de fazagem ali. O manual da ferramenta do ponto aqui. Olha aí. E aqui tá o serviço sendo feito, beleza? Tensores novos já tão colocados aqui, olha lá. Sensacional, né, guerreiros? O kit nós vamos usar o kitína. Ó. Vamos usar o kitína. Esse kit vem até com os parafusos novos, ó. Alguns parafusos novos. Já vamos colocar a bomba d'água nova. Também. Shadek. Kitína. E o óleo de baixo, vocês viram trocando. Esse caminete, já falei, né? O óleo do câmbio dela. O óleo do... A Amarok. Isso aqui é manual. A Amarok. O diferencial é o GL5 normal, 70 a 90. Câmbio e tração tem óleo exclusivo. Aplicação dela mesmo, tá? Vou mostrar já já qual é. Vou ver se já colocaram, se já colocaram. Eu vou... Eu vou lá mostrar pra vocês qual que é o óleo. Certo, guerreiros? Então vamos lá, então. Passando mais um dia comigo. Trabalhe comigo hoje. Mais um dia de serviço na Águia Alto Tomecânica 4x4. Olha lá na fila ali, ó. Falando passar o dia, ó. Sapageiro tá na fila. Aquela outra Hilux tá na fila. Certo? Vamos pescar? Hilux também. Vamos pescar, tá na fila. Vamos embora. Guilheros, esse menino chinês tá demais, hein? Olha só essa troca de correia dentada, guerreiros. Olha que serviço protocolar. Kit correia aí, né? Ó, correia dentada. Olha só. Enrolamentos. Tudo no ponto. Tudo lavado aqui na frente. Sensacional, né, guerreiros? Sensacional. Esse menino chinês, eu vou falar pra você, viu? Vale o peso em ouro, meu Deus do céu. Filho de dona Salete. E aqui desse lado, ó. Amortecedor. Caiaba. Instalado. E ó, e aqui embaixo vale aquela máxima lá, tá? Esse parafuso de baixo aqui, ó. Aperta ele no chão também, guerreiros. Certo? O ideal com suspensão seria apertado no chão mesmo. Por causa do, do, dos ângulos das buchas. Sempre, sempre é o bom. O ideal é apertar no chão e depois apertar no alinhamento. Eu reaperto lá no alinhamento após fazer o alinhamento, beleza? Olha o alternador da Amarok, guerreiros. Olha isso. Revisado aqui na área. Trocou as peças de dentro, reparo. Enrolamento, olha só. Polia. Show de bola, né? Show de bola, senhoras e senhores. Olha só. Netão, isso não é serviço de atleta, Netão. Então. Mas esse aqui, quando o menino chinês pega na orelha, ele pega na orelha. Essas pequenas reparingas, tocar um reparo, trocar um rolamento, uma polia, a gente faz aqui. Que já tá desmontando lá, tocar com a dentada, senão vira muita mão de obra, demora, entendeu? Lâmpadas, essas pequenas que a gente faz aqui. A gente tem uma outra coisa mais séria e não faz, beleza? Vivendo e aprendendo. Guerreiros, lembra que eu falo que não troca a caixa, a bucha, a caixa de direção, certo? Pois bem, a Volkswagen fornece a caixa. A gente se ligou lá para ver o preço da caixa de direção, por causa de folga na bucha. Doze mil, dez mil, por volta de dez mil a caixa de direção da Amarok. Aí o pesquisa falou assim, não, tem as buchas. Quanto? Por cada bucha aqui ali, certo? Muito bem, pedi umas buchas, vamos trocar para o cliente. Mas deixamos o seguinte, a gente vai colocar as buchas, mas o problema não tem nada a ver com a caixa, né? Se essa caixa der problema futuramente. O óleo dela é um óleo específico, tá? Eu vou mostrar para vocês também onde abastecer o óleo. Olha só, até a cor dele é diferente, ó. Então aqui vamos fazer isso aí. Então é trocar as buchas da caixa, guerreiros. Olha só, e tem o original. Se tem o original, aí dá para trocar. Beleza? Se tem o original, aí troca-se. Quando eu falo para vocês da bucha da caixa, relacionada à Hilux, é porque além de não ter o original, eu não tenho negócio de fazer bucha de pneu, de tecneio. Não, não tem, não faz. Agora aqui na Amarok, a Volkswagen, comece a bucha. Eu vou pegar ali e vou mostrar para vocês a bucha ali, beleza? Vamos mostrar para vocês a bucha original da caixa aqui e vocês vão ver. Então vamos colocar nessa caminhonete, vamos embuchar ela e vamos fazer um teste. Vamos ver se fica bom embuchando com a bucha original. Tipo, a gente fala, não, ficou bom, sim, ficou legal, resolveu. Aí eu falo, a gente, na Amarok dá para trocar a bucha da caixa assim. Show de bola, guerreiro? Vamos ver se estão aí. Caixa de direção da Amarok. Olha aí. Vocês viram a cor que ela estava lá no veículo, né? Protocolo Águia, como eu falo para vocês, a gente lava o componente que estamos revisando, certo? Muito bem. A bucha está aqui, que estamos removendo a bucha velha aqui, ó. Removendo aqui e removendo ali e vamos instalar as buchas novas. Guerreiros, a consideração entregou para a gente desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui. Não tem uma caixinha, não tem um saquinho, não tem como eu falar para você o número de origem da sua peça. Pelo menos está escrita aqui, aquela letra linda. Made, cadê, ó? The bar, the bolo, the bar, cadê? Acabei de olhar aqui. Então estou desse lado aqui. Aqui. Olha lá. Made in Germany. Olha só, olha aí. Made in Germany, certo? As duas buchas originais compradas na concessionária. Vamos trocar. E vamos ver se resolve por dentro da caixa, beleza? Ver se justa aqui. É, tá bom. Então, senhoras e senhores, coloquemos aqui. Vamos instalar para vocês aqui, beleza? Então, nesse caso da Maroc, que tem bucha original à disposição, aí podemos trocar a bucha. Se não, não. Não faz bucha. Não manda fazer. Não funciona. Não fica bom. Essa bucha aqui, essa borracha, ela tem uma composição diferente. Para ela, porque ela tem que estar firmeza, ao mesmo tempo que absorver os impactos do piso. Beleza? Então, não manda fazer, não. Hilux preta, revisão brutal. RTC, Hilux preta, vou chegar na oficina, dá aquela, tá lento nela, dá aquela lavada para o cliente. Olha aí. E como sempre, né, Hilux, eu falo para vocês, a temperatura da Hilux é do meio para trás. Olha aqui, essa aqui. Olha lá. Olha lá. É um padrão, né? Do meio para trás. Do meio para trás. Impressionante, né? É impressionante. Sempre, desde quando, a gente sempre monitorou assim, do meio para trás. Só que, lembre-se de uma coisa, tem que ter água no sistema. Sem água, o sensor não lê e aí, quando ele for ler, é tarde demais. E é por isso que eu falo dos radiadores de Hilux. Gente, aqueles modelos mais antigos que têm que ser trocados, beleza, guerreiros? E olha o milho aí, olha. Olha o milho. O milho vai crescendo, o milho vai crescendo. Estamos na safra do milho agora. Beleza? Vamos lá, guerreiros. Vamos começar a sangria na caixa de direção da Amarok. Lembrando que o óleo de direção dela é esse aqui, ó. Fluido LDS, tá? Isso aqui é o óleo da direção da Amarok. Beleza, guerreiros? O óleo dela é esse aqui, ó. Aprovado. Beleza? O óleo dela é esse aqui, ó. A direção hidráulica ali, ó. Fluido LDS. Vamos começar a sangria agora. Já fez a... Trocou a caixa, tirou a caixa fora. Lavamos tudo. Colocou as luzes no lugar. Vamos trocar o óleo agora. Show de bola, guerreiros? Vamos lá, vamos começar, ó. Abastece ali o fluido. E coloca aqui, ó. Vai lá colocar lá em cima e sai embaixo, ó. A primeira gorfada, vocês sabem, é o carro desligar. Olha como ele vai sair no sujo, tá vendo? Vai abastecendo. Você viu que o óleo é a mesma cor, né? Vai limpando. Ele não é aquele vermelho tradicional, é um... Meio laranjado esse óleo. E é da Total. Então, e a pessoa não tem? Não, a pessoa no Brasil não tem, deve ter forma. Se trouxerem, a gente compra, beleza? Mas a gente vai procurar usar o óleo específico de cada veículo aqui, senhor e senhores. Vai. Olha lá. Vamos fazer essa diálise ali com pelo menos três vídeos, ó. Vai gastar mais aquele litro ali, certo? E faz essa diálise. Até que saia limpo aqui. Beleza, senhoras e senhores? Então, e depois eu vou mostrar o óleo do câmbio manual e do caixa de transferência, que também é diferente. É exclusivo dela. Então, tem que colocar o óleo 7 específico exclusivo. Guerreiros, como eu falei para vocês, guerreiros não, né? Combatentes. Combatentes. Olha isso. Aqui na Amarok, do nosso inscrito, estamos finalizando a revisão dela, certo? Vocês viram, corredentada, certo? Parte de baixo, amorticedores, óleo diferencial, enfim, tudo. E na Amarok, ela usa óleos, ela usa lubrificantes exclusivos dela. Então, na hora de fazer manutenção na Amarok, tem que se ater a esses detalhes, guerreiros. Vamos lá por partes. Esse aqui, DCT, tem da Repsol, certo? Óleo da caixa de transferência. Óleo DCT. Caixa de transferência. Óleo, esse é da Total, certo? 75W80. Esse aqui é do câmbio manual. Óleo de transferência manual. E olha aqui. Atende exigências Volkswagen Amarok. Certo? Esse é o LDS, que é o da direção, certo? O da direção hidráulica usa esse fluido aqui. Também da Total. E no motor, nós estamos colocando o original 030SN, a CSE 2C3, para vínculos da Volkswagen a diesel com DPF. Então, percebam. Na Amarok, vai esse lubrificante, caixa de transferência, câmbio manual, direção hidráulica, motor. Então, você vai fazer manutenção na Amarok, você tem que seguir esses parâmetros. Aqui você pode ver que estão todos os frascos todos acabando. Porque foi o que a gente usou aqui. E sobrou esses restinhos nos litros e nos frascos. Estão vendo, Guiririnho? Então, portanto, vocês precisam entender aqui, ó. Que existe uma exigência de lubrificantes que atendam as normas da Amarok. Portanto, pode colocar um outro que seja similar? Pode. Mas você tem que entender que se tem o óleo específico, vamos usar o óleo específico. Beleza? Então, aqui na Águia Automecânica, a gente procura sempre usar o óleo específico para cada caminhonete. Agora, para obedecer até da Total também, o 10W30 para a Triton 2.4. Beleza? Triton 2.4, vamos usar o dela original, 10W30. Show de bola, guerreiros? Então, é isso aí, ó. Vamos finalizando aqui o serviço da Amarok e finalizando mais um passando um dia na Águia. E falando, guerreiros, eu não... Para ter certeza, esse óleo do câmbio aqui, ó, ele é 75W80, tá? O câmbio, o óleo do câmbio manual da Amarok, 75W80, óleo de transmissão manual, economia de combustível, sintético e vamos lá. Como sempre, óleo de câmbio manual API GL4. Aqui está os câmbios que eles atendem, inclusive da Amarok. Beleza? Todo óleo de câmbio é GL4. Todo óleo de câmbio tem que ser GL4. Beleza, guerreiros? E GL5 é óleo de faz diferenciais. Completando essa informação aqui, se alguém me perguntar a viscosidade, 75W80. Vou resumir em uma palavra, nota 10. E como eu tinha falado, vamos encerrar o passando o dia na Águia com essa Amarok. Vocês viram os carros que passaram este dia conosco aí. E o carro-chefe, o serviço-chefe seria esta Amarok. E vocês acompanharam também, como eu já falei pra vocês, no BDA 4x4, sempre tem novidade, os lubrificantes específicos de uso nesta Amarok. Beleza, senhoras e senhores? Então, assim, encerramos mais um passando o dia na Águia. E não se esqueçam, Ranger Patrola está terminando, vai sair o vídeo dela. Challenger, descarbonização e limpeza de tanque, vai sair o vídeo dela. SW4 do Gambá Mestre. Tem o vídeo completo dela, já vai ser o terceiro vídeo dela. Começou a montagem, olha aqui. Os parafusos de cambagem, bandeja, amortecedor. Está vendo? Cardan chegou. Renequietamento na pinça. Cardan chegou, olha lá. Então, vocês estão vendo aqui, certo? Está mexendo. Já começamos daquele talento por baixo, olha aí. Aquela rejuvenescida embaixo. Tudo pintadinho. Mas isso aí, vocês vão acompanhar detalhes no vídeo dela. E aqui uma Hilux que também está fazendo troca do motor. Mas tem o vídeo também. Então, se inscreve aí, vocês estão vendo aqui. Tem os vídeos no canal, beleza, guerreiros? Gostou de espação do dia na Águia aí? Hoje é sexta-feira, então sextou, bebê. Sextou, bebê. E aí a gente já vai encerrar serviço, entregar caminhonete e pegar serviço para segunda-feira. Sabadão é dia de afiar o machado aqui. Praticamente não tem expediente externo, só interno. A gente vem e ajeita a oficina. Beleza, guerreiros? Um vídeo desse aqui, você deu like, né? Você conheceu como que se revisa os grupos de Amarok e você deu like nessa hora, não foi? Na hora que eu mostrei os grupos de Amarok, você deu like. Tenho certeza. Se não foi lá aquela hora, então dá, faz agora. Vai lá, agora o like aí. Show de bola? Se inscreve no canal e compartilha em suas redes sociais. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.